Música Meu nome é o Anderson Gomes da Silva, trabalho na Fazenda Pau Grande. Gostaria de saber qual o principal objetivo na prova funcional da gente ter que tirar o chapéu ou boné para cumprimentar o juiz. Olá Anderson, tudo bem? Sua pergunta é muito importante porque é um erro recorrente que tem acontecido ao longo das exposições onde o cavaleiro, o apresentador, na hora desse cumprimento, na verdade ele está cometendo um pequeno equívoco. O objetivo não é cumprimentar o árbitro, e sim você tirar a cobertura e levar até o joelho, porque aí mostra a docilidade do Mangalaga Machador. E tem muito companheiro aí que está apenas levantando o chapéu e fazendo um pequeno cumprimento. Então a turma está cometendo esse pequeno erro e isso está tendo perda de pontos na prova funcional. E vocês sabem que a prova hoje está sendo decisiva no desempate em muitos campeonatos, seja até nacional. Então vamos caprichar aí moçada, vamos tirar o boné, o chapéu até o joelho para mostrar que o nosso cavalo é dócil, que não se assusta com qualquer coisa. Um abraço a você!